Um assunto que tomou conta dos noticiários nos últimos dias, na semana passada inclusive, foi a apresentação do técnico Eduardo Cudê no Internacional, que ele citou, ele fez uma clara referência à sua pessoa, dizendo que teve o azar de trabalhar com a mesma pessoa duas vezes, no Inter e no Galo. Eu queria te dar a oportunidade de responder e falar sobre isso, sobre esse episódio. Abraço. Olá Fernando, prazer falar contigo também, bom dia. Olha, eu encarei primeiro com espanto, surpresa, porque em todas as manifestações dele aqui, e também lá no Internacional, sempre se referiu à oportunidade que lhe foi dada, né? Talvez ele tenha, eu prefiro pensar que ele se expressou mal, porque ele não teve azar de cruzar comigo, né? Eu que fui buscá-lo duas vezes, né? Então, assim, o fato é esse. Me surpreendeu, porque, bom, no Internacional foram mais pessoas junto comigo lá buscá-lo. Mas aqui no Galo, fui eu que levei o nome dele pra diretoria, pra aprovação, e prontamente todos entenderam realmente que seria um bom nome, um bom trabalho. Foi aqui no Galo que ele ganhou, até agora, esse momento, o primeiro título dele no Brasil. Aqui no Galo que ele trabalhou com um grande elenco. Mas, talvez ele não tenha o entendimento, né, que projeto do clube ele supera os projetos pessoais. Nós aqui fizemos de tudo que tínhamos ao nosso alcance, pra montar o elenco conforme o modelo de jogo dele, conforme o desejo dele. Mas, nem sempre a gente consegue, nós não temos aqui uma varinha de condão aí que sai contratando esse e aquele, tira esse e aquele. Não é dessa forma. Então, eu lamento muito, confesso que não esperava, encaro até certo ponto como uma certa ingratidão, mas, no meio do futebol, a gente não pode esperar das outras pessoas aquilo que a gente deseja. É um grande treinador, ele foi campeão aqui conosco, eu acho que ele colaborou demais. E, bom, baseado aí no seu discurso, de que talvez nós não tenhamos atendido os seus desejos na plenitude, mas é porque o clube não pode, não é porque o clube não quis, é porque o clube não pôde. Infelizmente, talvez eu não tenha tido a competência suficiente de atendê-lo. Mas, é isso, lamento, encaro como uma ingratidão, e nós aqui estamos muito mais focados nos problemas que temos para resolver, e vamos dar continuidade aqui com foco na solução. Essa é uma discussão que ficou para trás, não discuto o trabalho, talvez pudesse entrar numa discussão sobre caráter, mas daí ela vai muito além do trabalho, e eu prefiro não fazer isso. E só para registro, Fernando, tudo que eu tinha para dizer a ele, em todos os episódios, foi de forma frontal, franca, como eu fiz com todos os técnicos que trabalharam comigo ao longo desses 20 anos. todos, nas nossas reuniões, nas dificuldades do clube, naquilo que era possível ser feito, aquilo que não era possível ser feito, envolvi sempre mais pessoas nas nossas reuniões. Então, assim, sempre fui frontal. E o que eu tinha para dizer a ele, eu disse pessoalmente, eu não usei e não usarei a imprensa para qualquer comunicação para ele, não faço isso com ninguém, não faria com ele. Então, por isso que eu encaro como uma certa ingratidão, porque ele não cruzou comigo, eu que fui buscá-lo. Mas, enfim, isso é a interpretação dele.